Há muitas vozes que defendem que o segundo mandato de um presidente autocrático é muito mais perigoso que o primeiro, porque no segundo mandato se aprofunda esse processo de enfraquecimento ou de total submissão de instituições a esse governante. Houve uma conversa recente no bolsonarismo sobre ampliar o número de ministros do STF, houve ameaças de enquadrar ministros. Qual é o tamanho do risco que a democracia brasileira correrá caso o Bolsonaro ganhe um segundo mandato na presidência? É muito alto. E assim, digamos que eu esteja avaliando errado e que eu esteja errado por 50% na minha avaliação. Ainda é alto. Porque isso que você falou é verdade sobre o segundo mandato. O Orban, o primeiro mandato dele na Hungria, foi muito mais moderado que o governo Bolsonaro. Se você olhar só aquele mandato, você fala, ele é um cara que tem uns rompantes, uma coisa assim, mas não fez nada assim que fosse... Ele só apareceu na literatura da ciência política depois, porque era o presidente normal ali da Hungria. Então, assim, e o Bolsonaro tem uma coisa que eu achei absolutamente notável e que eu não sei se eu sei explicar isso. É ele anunciar no segundo turno que vai mexer no Supremo. Ele agora até prometeu que não vai, mas ninguém acreditou. Então, assim, a gente sabe que isso vai acontecer. Porque, na verdade, quando saiu a bancada do Senado, a gente ainda vai saber qual foi o efeito disso. Mas isso pode ter tido um efeito bom para a democracia brasileira. Porque quando o Bolsonaro conseguiu substituir direitistas moderados no Senado por radicais bolsonaristas, o jogo mudou de patamar. Porque se você pega, por exemplo, a entrevista do Armínio Fraga, que ele declarou apoio ao Lula, e ele declarou apoio incondicional. Falou, ó, eu tenho sugestão de política econômica, mas se não seguir, eu também apoio. O que ele disse é, com essa eleição do Senado, a estrutura de riscos do Bolsonaro ficou alta demais. Porque agora ele tem votos para aparelhar o Supremo. E quem segurou o Bolsonaro dentro da democracia desse primeiro mandato foi o Supremo Tribunal Federal. Então, a gente sabe que o Bolsonaro vai fazer essa ofensiva. É claro, pode ser que ele fracasse, pode. Mas por que a gente quer passar por isso, entendeu? E mesmo que ele não faça essa ofensiva, Celso, ele tem dois ministros garantidos para indicar no ano que vem com aposentadorias de Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. E aí tem uma diferença do PT, que os adversários, me desculpem, mas eles têm que engolir. Os juízes que o PT indicou para o Supremo foram muito mais independentes do que o de qualquer outro partido. Assim, a base do lavajatismo no STF está indicado pela Dilma. Então, quando os caras chegaram em 2016, que eu acho que foi o primeiro grande lance da crise da democracia brasileira, foi a PEC da Bengala. E aí a direita muda, amplia a idade de aposentadoria do STF para diminuir o número de gente que ia ser indicado pela Dilma. E os caras dizem, não, isso é para evitar uma corte bolivariana. Isso foi uma fraude sem tamanho, porque justamente os indicados pela Dilma é que estavam tornando a vida dela um inferno. Agora, o Bolsonaro não indicou ninguém assim. Não indicou ninguém com qualquer independência. Então, se ele encher aquilo lá, mesmo que seja legitimamente, se ele ganhar várias eleições e depois elege um maluco deles lá, os caras dele são assim. Eles não vão... Porque o Orban começou ganhando a eleição democraticamente. Ele não tem nenhum sinal de que ele tenha fraudado o URN, que ele tenha feito nada disso. Aos poucos ele foi botando gente, aí foi botando gente 100% aparelhada.